Pow !! É hora do curumi É hora do curumim Tem uma coisa que eu gostava de fazer muito quando eu era curumim E que eu não tenho visto muito pra criança Que é uma coisa chamada documentário Mas o que é um documentário? O que é um documentário? Documentário é um vídeo que mostra coisas do mundo Documentário é um vídeo que fala de qualquer coisa É um vídeo que conta a história das coisas Às vezes um bicho, um cachorro, um leão na floresta, uma árvore gigante Às vezes como fizeram uma fábrica Às vezes como inventaram um navio E eu não tenho visto muito documentário pra vocês Pensei em um documentário pra vocês verem como é que é Tentei fazer um Então é rapidinho, é fácil Se você quiser você pode assistir com mamãe e papai Se quiser assistir sozinho também dá No final do documentário No final do documentário eu volto pra dar um desafio O poderoso guerreiro rato O homem, o rato, o grande guerreiro Ele estava andando pelas montanhas Quando ele de repente encontra O poderoso zumbi corredor Desde que eu era moleque eu sempre adorei bonequinhos He-Man, o Jaspion, Cavaleiro do Zodíaco Porque era inevitável gostar de Cavaleiro do Zodíaco Era tipo futebol na época E eu estava com uns 12 anos E descobri as miniaturas Miniaturas eram basicamente aqueles bonequinhos Só que eles eram mega detalhados Pequenos Dois centímetros de altura, imagina E você tinha que pintar E eu fiquei enlouquecido De tentar entender Como é que algo que era do tamanho da ponta Do meu dedo indicador Podia ser pintado tão legal Daquele jeito Igual aos desenhos que eu assisti Os bonequinhos que eu via As histórias que eu via E aí não teve jeito Eu botei na cabeça Eu vou aprender como fazer isso Eu vou aprender como mexer nisso Eu vou aprender a deixar bonito assim Eu vou aprender como mexer nisso Eu vou aprender a deixar bonito Mortos, vivos, hahahaha! Momento! Desafio! Tá bom. O que acontece? Vocês viram que miniaturas são bonequinhos bem pequenininhos. Mas quantas coisas pequenininhas tem na sua vida? Olha lá, na ponta do seu dedo tem uma coisa chamada digital, e a digital ela é uma para cada pessoa, só você tem a sua digital no mundo inteiro. Outro desafio, a camiseta que você está usando, a roupa que você está usando, a blusa que você está usando, que sua mãe está usando, dá uma olhada nela. Ela tem uma coisa, um paninho, um tecidinho, e ele é todo trançadinho. Se você tiver só o seu olho, é tudo o que você precisa. Olha para o pedaço de pedra, para a porta da cozinha, para a mesa, olha para a cortina, olha para o chão, olha para as pedras. Se você olhar bem perto das formiguinhas, as formiguinhas são todas cheias de espinho. Olha para as flores, elas têm um monte de desenhinho. Tá bom? Dá uma olhada, você vai ver que tem tanta coisa para olhar na sua casa que você não faz ideia. Por mim, até a próxima.